Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic The Gathering Arena E depois de trazermos aí uma das principais, se não a principal Planeswalker da história do Magic The Gathering Hoje nós temos aqui uma nova carta que deu o que falar Hoje nós trazemos o Pintinho Agro André, que pouca vergonha é essa? Nenhuma pouca vergonha, o nome da carta é Pintinho de Fênix Uma criatura voar, ímpeto, um mana, um barra um, não pode bloquear Quando você ataca com três ou mais criaturas, pode pagar duas manas vermelhas Se fizer isso, devolve o Pintinho de Fênix do cemitério pro campo de batalha virado e atacando com o marcador mais um mais um Esse aqui é um deck Monohead Agro, além dele a gente tá usando o Devastador de Shift também, que entra com X marcadores mais um mais um Estamos usando a Instigadora, que torna os blocos dos oponentes miseráveis E estamos utilizando o Profanador do Instinto, que faz com que a gente possa congelar nossas mágicas pagando vida ao invés de mana E também é um bicho 4x4 com iniciativa, pinga coisas de dano, pinga dano no oponente A gente tem a volta do golpe relampejante ao standard, então é um removal, um burn, né, bem legal Enfim, um deck muito agressivo, muito divertido E assim, obviamente as piadas de 5ª série comeram soltas durante o vídeo de hoje Não ouça o vídeo de hoje sem fones de ouvido se tiver gente por perto Porque assim, nós estaremos falando única e exclusivamente de Magic Mas se você tiver a mente um pouquinho poluída, pode ser que você encontre algum duplo sentido nos comentários, tá? Tá avisado, beleza? Quer comprar cartinhas do vídeo de hoje? Quer um pintinho pra chamar de seu? Na X-Play você encontra diversas cartinhas As cartas de dominária já estão disponíveis por lá O motivo 5 é o cupom que te dá 5% de desconto Seja pra comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios, muita coisa legal Usa o cupom, tá na descrição do vídeo o link deles E bora colocar o pintinho na mesa jogando com o nosso Monohead Agro aqui Meu Deus do céu, começamos bem Essa mão precisa de um terreno a mais pra gente poder curvar legal Olha aí, guerra de pintinho, hein Guerra de pintinho, hein Ai, 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 ai O oponente colocou o pintinho dele na mesa primeiro Ô, louco, dois pintinhos Procura um médico, amigão Tá maluco, porra? Que isso? Ah, mas eu não tô sozinho, não Pior é que eu não posso fazer o meu pintinho, cara Vou ter que fazer esse troço aqui O seu Play with Fire não vai matar essa adversária, mano Pode esquecer Pintinho amarelinho Ah, ele tá de Izzet, pintinho Ih, eu tenho dois pintinhos também Minha vontade é fazer isso aqui, mas isso aqui vai morrer, tá ligado? Vamos fazer aqui Aqui E bater Ele vai matar a adversária, provavelmente Nesse caso, é melhor dois pintinhos na mão do que um voando? Pô, não sei Eu acho que esse counter não fez muito sentido Fez Só se ele tiver uma removal lá, então beleza Tem Não faz diferença nenhuma o Jamarino Fazer a saga antes ou depois Melhor não dar informação pra ele Tá Comprou três cartas Ele tá tomando dano das Penlands, cara Isso tá me ajudando, velho Quatro Passo aqui Ímpeto pra ele mesmo E vamos pra cima, hein Ah, eu não tenho três Ah, eu deveria ter feito diferente, velho Deveria ter feito a adversária Ah, é Eu deveria ter feito a adversária Pra poder trazer o pintinho do cemitério, velho Você vai se matar pra essas Penlands, meu brother Meu Deus do céu Você tá maluco, cara Você tá morrendo, cara Meu oponente não tá nem aí, cara Amigo, nem tudo é sobre colocar o pintinho na mesa, cara Porra, cara Meu Deus, mano Pior que não Ele tava fazendo mágicas azuis E ele não tinha ilha básica Ele só tinha o... Ele só tinha as Penlands mesmo Então era a única forma, tá ligado Mas ele se emocionou demais aí, cara Bom O famoso morreu com o pintinho na mão, né Meu pintinho é mais forte O nosso pintinho, chat Nós estamos jogando juntos com esse deck Esse pintinho é de todo mundo Eu não quero ele todo pra mim, não A gente vai repartir aqui Aparentemente, três cabeças não pensam melhor que uma Porra, esse comentário me pegou, cara Ai, meu Deus, cara A quinta série que mora em mim Saúda A quinta série que mora em vocês A minha família ouvindo a live Família do... Da Johanna Não estamos falando de pornografia, beleza? Estamos falando de Magic the Gathering Que é um jogo sério Um jogo De pessoas sérias Vamos botar isso aqui na mesa Eu faço isso e isso Esse bicho 2-2 é interessante, velho Tá ligado? É que esse aqui 4-2 não faz muita coisa É que isso aqui não pode bloquear, né É, eu acho É, eu vou fazer isso aqui e isso aqui, sim Ok Outro desse Pô, se você bater o bloco Ih, ele não fez terreno Que estranho, cara Posso fazer isso aqui pra 4, né Não, pra 3, na verdade Puts O que eu quero fazer aqui, mano? Porque ele vai poder matar esse bicho se ele quiser Ele sacrifica e troca, né Ele vai ficar com 3 marcadores Eu preciso fazer uma criatura agora, eu acho Acho que o primeiro bato aqui, sua vez Poxa, eu tava pensando, amigo Não posso pensar, não, cara Se é desses Caraca, trocou Beleza Alright Nesse caso, baixo a minha Chandra Subo Subo E eu acho que eu vou descartar essa instigadora aqui Eu quero achar um terreno Eu achei o pintinho Alright Comprei outra Que raiva, mano Cara, fazer isso aqui pra 3 pode ser interessante Vamos baixar esse 4x4 Iniciativa primeiro Mostra o pinto pra ele, rapaziada Calma Ele vai ficar na minha mão por enquanto Por enquanto ele vai ficar aqui Vocês não devem sair também Ah, qualquer oportunidade de colocar o pinto na mesa Vou fazer Não Às vezes não Nem sempre é hora Tem hora que é hora Tem hora que não é hora Agora ainda não é hora Tá ligado? Em algum momento será Talvez no próximo turno Talvez depois Quando nós todos estivermos prontos Torcer pra não matar o meu profanador infinito Ele vai deixar isso aqui flipar, será? Ele vai deixar flipar Alright Eu tô pronto? Calma Por que que não fez o pintinho com a mana flexiana? Eu deveria ter feito isso mesmo Tem razão Ele tem ímpeto, né? Então eu não sei se precisa Mas tem razão Eu deveria ter feito Vamos lá Vamos fazer o pinto Um de dano em qualquer alvo Você Vamos Vamos subir Um de dano em qualquer alvo 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 Eu gostaria de fazer Vamos bater com tudo É isso? Não Deixa o dois Dois pra trás O pinto O pinto tá em ação, tá? Tá? Ih, tem iniciativa, amigo Emocionou? Você emocionou? Tem iniciativa? Ah, você estava preocupado Prestando atenção no pinto E você esqueceu do resto O pinto não é tudo, porra Tá maluco? É importante Mas não é tudo Há outras coisas a se preocupar E o nosso oponente ficou ali, ó Com os olhos focados Em algo que às vezes nem era tão importante nesse momento, tá ligado? Tinham outras coisas acontecendo Mas ele só queria saber de uma coisa, né? O jovem de hoje em dia só quer saber de uma coisa É uma beleza É O pinto do chat distraiu a galera aí A gente se aproveita, né? Fazer o quê? Se desestabilizou Acontece Acontece, acontece, acontece Acontece Mandar abrigado pelos dois meses Se o cara tivesse prestado menos atenção no pinto, ele ganhava esse ganho Perfeitamente, cara Perfeita Faltou um pouquinho de foco Quer dizer, houve foco Só houve foco no lugar errado, né? Mas dá pra julgar? Não dá pra julgar também Pô, não dá, cara Não dá O meu pinto, ele vai, mas ele volta, cara É loucura Impossível Impossível Não tem como Morre E ele vai, tá? Olha aí Tomei Tomei ed na hora que o pinto entrou Porra, essa Seria foda, cara Pô, não dá Não dá, velho Impossível Eu quero muito matar isso aqui Mas ele tem uma proteção, tá ligado? Posso tentar matar agora, né? Mas Eu acho que não Vou tentar matar agora Não vai resolver, obviamente Mas Pelo menos saiu de fase, né? Saiu de fase, vai cair sem alvo, né, mano? É, mas ela volta No começo do turno dele, é isso? Tomei É, no começo do turno dele Cara Beleza, vamos lá Pô, não dá, cara É muito difícil, assim Para os oponentes Processarem a presença, tá ligado? A presença desse aqui, velho Pretendo Pretendo fazer o vídeo do bronze É o mítico de novo, sim Eu vou ter que calar Ainda Vou esperar um pouquinho mais Talvez mais uma coleção Vamos vendo aí O pintinho fazendo estrago É a prova de que tamanho Não é documento Você me colocou Numa situação complicada, né? Porque independente de eu concordar Ou discordar de você A coisa fica estranha pra mim, né? Então eu vou só Deixar o seu comentário aí Ele é muito rápido Ele é ágil, né? Ele é jovem Ele tá na flor de idade Os oponentes não estão conseguindo Segurar o pinto Pô, gente Não dá Eu vou ter que colocar o mais 18 Na porra do título desse vídeo, cara Youtube Estamos falando do pinto animal Não do pinto órgão genital Beleza? Ninguém aqui tá pensando nisso Por favor Você se controle, Youtube Já era a monetização desse vídeo Acho bom vocês fazerem um PIX Agora, tá? Exclamação PIX Aproveita que vai aparecer no vídeo Pra recompensar A ausência de monetização desse vídeo Tá bom? Conto com a presença de vocês Obrigado, Ian Pelos cinco meses Estamos juntos Perfeitamente Muito obrigado, mano Estamos juntos Só não tomar um gancho pra um aqui Que tá legal Perfeito Ainda não quero sacrificar isso aqui, não Acho Por favor, não faz um gancho pra dois Eu suplico, amigo Porque ele vai a sete Daí, mano Eu bato três Quatro, cinco Ele vai a dois E eu precisaria comprar Um outro Burn Ou uma coisa com Com um ímpeto Sei lá Olha Olha O Pinto O Pinto não veio nessa partida Tá ligado? Essa é a prova De que não é necessário Que ele seja utilizado Pra que a gente Atinge o nosso objetivo Ele é facultativo Se quiser usar Não precisa Mas não precisa Às vezes Muito obrigado Madara Pelos três reais Perfeito Muito obrigado Pela doação Tamo junto Só a sombra do Pinto Já dá medo Pô, não dá, cara Vocês estão impossíveis, mano A conversa aqui é outro nível Essa aqui é uma live séria Sobre a teoria E a didática De Magic the Gathering Tá Um jogo de estratégia Altamente complexo O jogo mais difícil Da história da humanidade Segundo o MIT O Massachusetts Institute of Technology Conhece? Eu quero que vocês Não percam o foco Não sintam Que a gente tá falando Baboseira aqui A gente tá aproveitando O lançamento Da mais nova coleção De uma forma séria Vou botar o Pinto Na mesa aqui Honesta O Pinto não precisa Obrigatoriamente entrar É isso Estamos trocando Dano aqui Isso aqui eu acho Que vai morrer A melhor estratégia É sempre o Pinto Entrar primeiro Depende Ah Faltou Alguma coisa Aqui Acho que meu oponente Vai desenvolver Esse jogo Melhor que eu Por causa do Ramp Eu não tenho Remoção Pra kill O oponente Vai remover O Pinto Eu acho Que meu oponente Tá só Ignorando ele Velho Você vai coisar Um microfone Nossa Isso é insano Vai sacrificar O token Tesouro Ah O sangue No caso Bate muito Aqui Meu Deus do céu Que absurdo Preciso de uma remoção Não Cara Vou bater Três Eu tô morto No próximo turno Nossa Que horror O que eu posso fazer Aqui Posso baixar Isso aqui Pra três E bater Com o resto Tá ligado Posso deixar O dois Três Pra trás Eu tomo Três Seis Sete Oito Nove É Eu não tô Numa posição Muito legal Aqui Não Eu vou botar O alvo Aqui Eu acho Que fechou Aqui Acho Que o nosso Pinto Não entregou O necessário Sacrifica Sacrifica o tesouro Né André É super normal O pinto morrer Acontece com todo mundo Fica tranquilo Ai ai Não é possível Cara Pô Vocês tem Doze anos de idade Cara Inacreditável Cara Vou tomar Seis É isso Toma seis Seis Eu tomo Sete Eu bato Três Ele vai a dez Bato três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ai cara Se eu comprar Um terreno Talvez Eu ganhe o jogo Acho que não Na real Opa Cara É possível Que eu tenha Ganho o jogo Ai Ah Não Não ganho Não Ele vai Ah Ele vai ficar Exatamente Com um de vida Não acredito Ah Não Paca Ai Deu ruim Que raiva Cresce o pinto Não faz diferença Ai Agora Na volta Eu morro Um de vida É muita vida Hein Velho Porra Mais uma Entrada Do pinto Que a gente Ganhava Velho É Não tem jeito Velho O pinto Se fosse um pouquinho Maior A gente conseguia Tudo bem Faltou um pouco De tamanho Foi guerreiro Nessa Ele foi até onde Ele foi até onde Ele conseguiu As vezes Ele não entrega O que é preciso Tá ligado Ele deixou a desejar É Faltou um pouco De Sei lá Né Velho Pô Ele tá sempre Aqui né Velho Ele tá sempre Na mão Também Ele tentou Até o final Ele se esforçou Tá ligado Eu acho que Isso conta Muito Também Azarão Tenaz Tá Cara Eu queria muito Fazer adversário E bater Com ela Mas não vai Ser uma Boa jogada Eu vou fazer Eu posso Só bater Com o pinto Na real Depois de Três seguidas Ele tá fraco É porque Tá frio Ai cara Não dá Com vocês Não dá Deu Deu É porque Tá frio É foda Caralho Eu vou tomar Três Ai meu Deus Do céu Era pra eu ter Ficado na Europa Porra Resolve Cara Eu vou matar Isso aqui Eu acho Sim Eu vou descartar Um golpe Relampejante Mesmo Não Eu vou descartar Um Brincar com fogo Vai ter que ser o jeito Eu faço aqui Essa match Não tá legal Meu turno Cara Vou dar o dano Nele Eu não sei Que meu oponente Tem Tá ligado Eu vou querer Esse terreno Assim sim Preciso muito De um quinto terreno Na real Tá bom Sem invoke despair Por favor Não moço Que saco Eu vou ter que Sacrificar o meu Próprio pinto Que loucura Bicho Ah Não dá Não dá Não dá Não dá Insuportável Se ele tiver um outro Invoke despair Eu perdi o jogo Paciência Nossa Jesus Ele tá indo A seis Cinco Cinco Não Seis Né Cara É meio Uma Você não pode Deixar o meu pinto No cemitério Ah tá É Se eu comprar Uma outra fênix Dessa aqui Um outro dragão Eu ganho Ué Ganhei Porra Não É isso Porra É isso Você pode Me obrigar A sacrificar O meu próprio pinto Você pode Pegar ele no lixo E jogar num lixo Ainda mais longe Que é o exílio Mas não tem jeito Cara Eu não preciso Dele mano Eu não preciso Dele Olha o medo Que o pinto Faz né velho Veja bem O pinto Não estava Mais vivo Tá ligado E o oponente Ainda estava Preocupado Com ele Com medo De que ele Reacordasse Das cinzas Como uma fênix Porque é isso Porque o pinto Sempre volta E o oponente Pensou Não 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 Quero ter Que pensar No terror Que vai ser Se esse pinto Acordar de novo Aí ele tirou o pinto Mal sabia ele Que o problema Era outro É isso Apenas Bom meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem No canal Deixem um like Aqui no vídeo Estamos quase Com 98 mil Inscritos Você tem noção Disso Muito obrigado Pelo apoio De todos Se você gostou Do vídeo Manda o canal Para um brother Quem sabe Manda o deck Do pintinho Para ele Eu tenho certeza Que ele vai gostar Também Ele vai dar risada Então divulga O nosso trampo Para a gente conseguir Bater esses 98 mil Inscritos Muito obrigado Por terem assistido Amanhã a gente volta Provavelmente Sem o pintinho Deixa ele descansar Um pouco Eu acho que é isso Um grande abraço E falou